Alô, vou dar um recado Se até segunda-feira não tiver o vídeo dos cinco pedindo desculpa Eu vou rodar tráfego pago na cidade inteira avisando que não vou apoiar e vai ser pior E vou pagar do meu dinheiro Vou te ensinar isso, vocês querem aprender ou não? Ou tem como viver sem ficar ofendido com ninguém, cara Por que você quer que o povo pede desculpa? Sinuca de bico, só pra ver se humilhando Se não, não vai ter ajuda Alô, vou dar um recado Se até segunda-feira não tiver o vídeo dos cinco pedindo desculpa Eu vou rodar tráfego pago na cidade inteira avisando que não vou apoiar e vai ser pior E vou pagar do meu dinheiro Tá bom? Vai ter que pedir desculpa